deixa eu te contar uma coisa eu gravei a Xuxa como é que foi para o Fala e Palhaço? isso, isso, e nesse meio e nesse meio de como é que se fala? essa transição palhaço e Cláudio eu continuei animando festa tal e aí eu e o Cláudio, o Zé Ricardo eu falei, Cláudio vamos tentar falar com a Xuxa para a gente se apresentar vamos, vamos então naquela, vamos, pegamos o Ninho fomos para o Rio de Janeiro sem ter contado ninguém duro pra caralho o Zé Ricardo já tinha contado falado com a secretária da Marlene Matos aí chegamos lá, dormimos na praia postamos o carro na praia lá não Copacabana aí acordamos aí acordamos fomos lá comer um pastelzinho com refrigerante o real na época que eu lembro até hoje tomar banho tomamos banho no chuveirinho da praia levamos roupa tal puta, maior trampo velho maior trampo pra tomar banho naquela porra aí fomos lá no Projac Projac, né? da Xuxa não lembro, né? aí sentamos lá e ficamos esperando a Marlene Matos tá chamando vocês lá sou mesmo imitar ela tem que imitar ela, né? é a Marlene Matos? a Marlene Matos eu tenho um carinho enorme por ela vocês são os humoristas radeirona sabe? chefe uma puta TV grandona da mesão e começou a conversar com a gente aí ela chegou eu falo assim por que pudim? depois eu te conto o que eu acho que ela já tava falei não inclusive tem até um comercial que eu fiz da Chico Brinquedo Santos eu tô com uma fita VHS aqui cê quer ver? cê tem ela aí? tenho horrível porque eu levava tudo dentro do carro peguei a fita olha lá bom guardou separa duas roupas de palhaça ele vai gravar a Xuxa com a gente hoje assim, né? assim na hora sim na lata espera lá embaixo que a hora que for pra se maquiar a minha secretária vai te chamar quando ela falou duas roupas de palhaça eu falei opa, eu e o Claudio mas não era pra ver era pra ver provar o figurino qual era a melhor roupa gravei e ela falou assim o negócio é o seguinte eu vou te explicar uma vez explico dez vezes só não me vai fazer errado que aí tu vai tomar uma bronca me pede dez vezes pra me te explicar como você quer como eu quero tá bom aí ela fala assim olha tu entra aqui no cenário ela viu a roupa a Xuxa veio vamos fazer um pudimzinho aqui pra ele o nariz dele de pudim né pegou me abraçou super carinhosa a Xuxa aí a Marlene chegou e falou assim ó pudim vai lá pro meio eu já tava de palhaço ó tu vai olhar pra um brinquedo vai sorrir pro brinquedo estalar um dedo pra ele acender vai tá tudo escuro e assim consecutivamente aí depois tu roda abre um sorriso pra câmera assim que aí tudo vai acender em cima de você tá bom aí eu desci quando eu ia começar Marlene fala pudim quando isso é isso mesmo então tá bom só pra mim tirar a dúvida tá aí fiz batei na primeira velho aí a única coisa que ela pediu pra mim voltar quando você der a volta abre mais o teu sorriso pra câmera aí fui matou parabéns pudim tá obrigado aí gravei a Xuxa né aqui tomando conta das crianças aquele negócio todo já tinha a mãe né nas festas aí pô aí ela falou assim é pudim dá pra tu ficar aqui amanhã no Rio pra tu gravar o outro que eles gravavam um dia e o outro né aí eu falei aí quando você quer receber eu falei pô não quero receber nada só de ter gravado a Xuxa de palhaça não não aqui não é assim o teu o teu valor tá ali você tem que tem que aí pegou me pagou dá pra você ficar tal 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 só que eu tinha o show pago no dia seguinte já tava pago de palhaço agora imagina isso em 96 de 81 a 96 maior dificuldade pra pessoa me contratar conseguiu porque a criança adorava o pudim e tu faltar na festa do moleque era no Rio não era em Santos em Santos aí fiquei assim caralho uma puta oportunidade mas tem aí eu fui pelo lado da não da grana da do combinado da criança que já tava combinado aí tentei falar com ela depois eu acho que ela se decepcionou não me chamou mais caralho puta vacilo pau no cu dessa criança vai na Xuxa é a Xuxa era o maior programa mas eu era porra você não tem ideia como era nesse ponto eu sou muito profissional cara não tem que ser profissional esse é seu erro nunca seja profissional o meio artista não existe por quem é profissional não se dá bem é verdade mas uma curiosidade que eu passo meio batido o Cláudio se fudeu então porque ela deu só você foi fazer o projeto isso mas ela já tinha comentado que ia fazer uma parada comigo com ele de humorista entendeu então ele não tava fora da jogada aí o Zé Ricardo tava ah vambora 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 acabei indo embora e perdi essa oportunidade um cobrível tipo o Cláudio vem faz o show sem você putz mas é poda não é o pudim né conversado com ela não posso amanhã que eu tenho o show e o Cláudio substituído que nem por exemplo o Gui tem um show marcada vai o Di pô não é o Gui é o Di entendeu é esse papo é a pessoa decepcionada não sem com certeza decepcionada não nesse exemplo que você deu é muito maior ainda a decepção a pessoa vai me ver ver você é louro eu sou uma puta decepção decepção total não mas você lá valeu a Globo assim todo mundo gente boa caraca você não tem os macadão tu viado né a maioria na época porra maioria o roupeiro nem tanto mas aliás deixa eu aí eu falei assim posso pedir um favor posso me pintar porque eu já tenho minha maquiagem e tal aí tudo bem fui lá rapidinho cinco minutinhos enquanto eles ficam lá eu aí gravei valeu a pena foi uma puta experiência não posso esquecer era bom um cachezinho na época lá graninha boa ah naquela época 200 mangos foi bom foi bom um cachezinho bom né naquela época valia 600 é mais ou menos isso se for comparar atualizando valores depois tipo das pessoas ver você pra caralho de ir lá tem partes da 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 gravação que eu apareço ainda tá no meu no meu facebook que eu fui buscar fui buscar sabe achei gravei botei o link facebook entendeu